Música Forever, pelo amor de Deus, Forever, você tá ficando maluco, você tem que voltar ao normal, Forever, você acha que você tá conversando com o Charles, você não tá falando com o Charles, Forever, você tá falando... Mano, de novo esse espaço, esses papos, véi, eu vou, eu vou conversar com o Kurut, vou mandar ele te ajudar, pra você parar de falar essas porras que você tá dizendo, tá bom? Você vai ficar bem, você vai ficar sorrindo que nem eu, você vai ficar tranquilão, eu vou avisar pro Kukuruti e aí você para de falar essas porras. Aê, caralho, vamos ver o salvo, gente! Mano, o Mano simplesmente não para, véi, ele não para, véi! Ele simplesmente quer construir o castelo pro resto da vida dele, mano! Você tá maluco, povo? Eu construí um dia a favela e o povo já tá implicando comigo, o selgo tá há sete anos fazendo o castelo dele e ninguém fala nada, mano! Você tá... Uh, voltou a funcionar a porta! Nice! Nice! Obrigado.